Então cabe a você ter ali alguns critérios, né? Durante a semana que é o seguinte Semana segunda, terça e quarta Tá batendo pra lá e pra cá? Tá chato? E bateu pra lá e pra cá, que nem pingue-pongue Eu vou mostrar pra vocês aqui Tá batendo pra lá e pra cá? Tá chato? Porra, já largou a semana, parou Eu praticamente já parei, meu Deus Salve, 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 galerinha do meu canal do YouTube Marcelo Ferreira com vocês Hoje eu vou mostrar pra vocês Chau SD, pra variar Chau SD, pô, é legal, né? É sempre uma grande aula, chau A aula de hoje é sobre mercado lateral Essa semana o mercado lateralizou Fiz algumas operações Eu vou mostrar pra vocês algumas situações de mercado Eu saí, se eu não me engano, é a B3 A B3 operação saiu às 3 no 0 a 0 Eu vou explicar o porquê que eu saí no 0 a 0 Eu sempre posto no Instagram, tá? Algumas entradinhas lá, que eu tô lá brincando e tal Então me sigam no Instagram Segue esse canal aqui Se inscreve no canal pra nós aí, por favor Ajuda o Marcelo a ganhar a plaquinha de bilhão E vamos correr pra chegar aí Vai se inscrevendo aí Comenta aqui embaixo Comenta qualquer coisa Escorrega o dedinho no canal Escorrega o dedinho no reclamo Escorrega o dedinho Escorrega o dedinho daí Clica aí, já era Só pra engajar Tem que engajar, cara Então papapapapap Pepepepet Comenta aí, já era Beleza? Deixa o like Se inscreve no canal Comenta E segue o Marcelo no Instagram Dia 9 de outubro Vai rolar aqui o Projeto Vent3 De uma hora Eu vou massacrar você Num grande evento aqui Vou te apresentar A técnica primat E já tô aqui Todo domingo Aqui no meu canal Até dia 9 Eu tô fazendo a sequência Que fodida aqui de aula Nesse canal aqui Falando da minha tag E o mais importante Deixando antenado Do que está rolando na semana E xau, SD Mostrando ali muitos pontos importantes O que você ainda pode fazer Se você for um cara esperto Você já sai da aula ganhando dinheiro Você sai da aula já Já sai operando E já consegue até faturar algum Então são elas bem interessantes Para você assistir as aulas anteriores Que são bem legais É só clicar no link aqui Clica no link aqui embaixo E você vai lá para o portal do aluno Lá no portal do aluno tem PDF E também tem um curso lá Se você é muito iniciante E ficar tonto com o que eu falo Não entende aqui com o Marcelão Eu falo aqui que é normal Vai lá para o curso Trade para iniciante Que também está lá no portal do aluno Está tudo para vocês lá, beleza? Então não tem conversa Tem que começar a estudar Para ganhar dinheiro Tem que começar a praticar Beleza? Hoje eu vou falar de xau, SD Aqui que é o seguinte Xau, SD Essa semana lateralizou, né? Mas primeiro vamos olhar aqui A semana Semana está quase um 2g Hoje é quarta-feira ainda É 22, né, cara? Aí pode acontecer De quinta e sexta Chutar para um lado, entendeu? Mas hoje é quarta-feira Dia 22 Eu quero compartilhar um pouco Com vocês aqui Do meu comportamental Essa semana Que vai ser Vai ser um grande Cara, já o SD Se você está comigo Desde o ano passado Você sabe que A grande maioria dos dias Da semana São tendências bem formadas É a tendência Que grita para um lado e vai Essas semanas Que fica ali batendo Cabeça Brigando ali no comecinho É raro Então cabe a você Ter ali alguns critérios, né? Durante a semana Que é o seguinte Cara, semana Segunda, terça e quarta Está batendo Para lá e para cá Está chato? E bateu para lá e para cá Que nem ping pong Eu vou mostrar para vocês aqui Está batendo para lá e para cá Está chato? Porra, já largou a semana Parou Eu praticamente já parei Meu irmão Já larguei Então essa semana Já foi 3 no 0 a 0 E falei não Ainda bem que as outras semanas Eu ganhei uma grana boa Então assim Não tem por que eu continuar E ficar batendo cabeça Mas eu vou mostrar para vocês Que dá para vocês antecipar isso E dá para vocês Meio que prever ali E entender que a semana Vai ser ruim, entendeu? E assim Nem falar que a semana Forrinha é complicado Porque a semana Apesar desse padrão aqui Está vendo? Quase um dojozinho Para quem seguiu a FaiMate Porra E não operou certinho Essa semana Foi para o cara Que operou a FaiMate Coloca aqui no comentário Se você foi bem Porque se você foi bem Essa semana Você é ninja Mas para quem operou a FaiMate Foi até fácil Para quem operou a FaiMate Foi tranquilo Por exemplo Eu entrei em 3 operações tranquilas E só saí no 0x0 Por que? Saí no 0x0 Porque eu estava buscando Um take mais longe Beleza? Para quem operou a FaiMate E buscou um take justo Bateu para cima Bateu para baixo Bateu para cima e para baixo Pô Pegou legal Teve um momento da notícia ali Que deu uma disparada, né? Vamos lá então Então essa semana aqui, né? A minha fatiada no Xiaomi SD É essa aqui, ó Jogo no 50% Está vendo? Então 17,00 ali Dou mais uma fatiada No 50 dos 50 E aquela fatiada clássica, né, cara? 50 dos 50 dos 50 para cima 50 dos 50 dos 50 para baixo Mas no último vídeo Eu fiz uma lambança com isso aqui É eu subir 50 dos 50 quatro vezes Pá, 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 pá Porra, quatro Aí pode achar lá Mas tem problema não Eu sei que os comentários Vai ser a galera falando Pô, Marcelo é doido Esse bicho Mandou quatro vezes a 50 aí, velho Aí, jogou de logo, velho Então aqui, ó 50, beleza? O 50 dos 50, tá? E o 50 dos 50 dos 50 para cima Então eu fatiei ele aqui Duas vezes para baixo Aqui entre a região De 50 dos 50 aqui embaixo Perfeito? Então olha onde ele abriu O 1670 Então no semanal Eu já tenho aqui, né Tudo certo Eu já falei, né Como eu falei no YouTube Eu fui bem incisivo nisso Na live de domingo, né, cara? Pode assistir O último vídeo aí de domingo Que tá lá no portal do aluno Que essa semana Eu só iria confiar Literalmente na compra De 170002 para cima Mais ou menos por aqui Os números não estão exatos Como o de domingo De domingo dá 1762 Que até decorei já Aqui dá 1762 alguma coisa 1878 alguma coisa E por aí vai Então vai dar diferença Aqui embaixo também Mas o padrão é o mesmo, tá? Então aqui deu 170002, tá vendo? Então eu só ia pensar Em compra daqui para cima, tá? Essa semana Então isso já me livra De ficar ali querendo compra e tal Então isso já meio que evita Eu fazer ali as operações necessárias Então é que eu busquei as vendas E eu gatilhei as vendas Porque eu não tava pensando nas compras Então eu evitei as compras Aí eu fiz as vendas E as vendas que eu fiz foi o quê? Pô, o mercado bateu na linha ali Eu rompei lá Voltou, né? Mas eu já compartilho com vocês aqui a ideia Ah, então eu não tava pensando em compra Então ali já evita as compinhas de bobeira, né, cara? Então, porra, mercado lateralizar ali Pelo menos as compras você não pegou Mas as vendas você ficou ali tesourando Então, vamos lá Então ele abriu aqui no 1670, tá vendo? Quando ele rompe aqui o 1685 pra cima Eu também poderia pensar em compra Ali é um moderado Aqui é o mais conservador na semana Que é o cara que não Dali pra cima eu já penso em compra É um cara moderado Então quando você olhar pro show Você tem que já criar E olhar pra isso Enxergar Tem essas informações, né? Diante dessas marcações aqui Então eu tinha todos esses três pontos aqui na semana Jogando pra baixo Pô, a situação de venda Tanto é que já foi lá no próximo Olha como brinca, né, cara? Ele vai trabalhando essas linhas aqui Isso aqui é a expansão exata Que o mercado geralmente joga de um dia pro outro e tal Então vamos lá Então olha no M15 Vamos olhar no M15 agora No M15, cara Olha como ele trabalhou aqui a... Né? Praticamente aqui a semana toda já Olha como ele ficou nas linhas aqui Que nem pingue-pongue, né, cara? Ele abriu aqui pra uns 16,70, né? Começou a... Como eu falei, né? As compras aqui são perigosíssimas Ele abriu aqui, ó Eu evitei qualquer tipo de compra aqui Aliás, a marcação do... Esse aqui foi legal Porque o estudo de domingo Tá lá, gente No portal do conteúdo É lindo É uma arte, pô O estudo de domingo tá aqui, ó O mercado não rompeu pra compra Porque esse é o topo que eu marquei na aula, né? E o que que eu... E eu terminei a aula falando Ó, se perder esse fundo aqui Dá uma venda Eu tava evitando compra Porque eu só tava pensando em compra Lá daqui pra cima, ó Olha onde eu ia pensar em compra na semana Aqui era o moderado Ainda era arriscado começar a pensar em compra aqui Né? Eu só ia pensar em compra aqui pra cima, ó Então isso já me evitou entrada besta Já me evita entrada de bobeira Mas é aquilo que eu... Eu terminei a live falando assim, ó Mas se perder esse fundo é gol Não tem nem muito o que discutir Pode ir lá pegar minhas palavras na live Falei, pô Se perder esse fundo é gol Não tem nem muito o que discutir Isso foi dito na live Então o mercado rompeu aqui, ó Só que aí entra, né? Onde tá o take, né? Vai no 50 do 50 aqui embaixo Vai lá aqui pra baixo Deixando pro Santos, entendeu? Tem que moderar aí onde é o take Mas ali foi a primeira entrada boa e tal Eu falei que pra quem opera a FireMate Foi tranquilo, né? Porque se você repegou aqui Um canal de referência aqui no M15 E uma zona neutra por aqui, ó Por exemplo E se você veio medindo Desde a abertura O mercado abriu aqui, ó Então se desde a abertura Você pegou um canal de referência Em zona neutra aqui, ó Você conseguiu pegar essa venda Quem conseguiu Coloca no comentário aqui pra mim Coloca aí que é interessante saber Quem conseguiu, coloca aqui Então se você pegou o canal E veio replicando ele Cara Ele deu o canal de referência em zona neutra E deu compra aqui, ó Olha que compra boa, tá vendo? Então pra quem operou a FireMate fino ali E buscou takes curtos Takes de um nível Ou até mesmo, cara Takes de dois níveis Medindo lá Porque bateu Ou takes de dois níveis pra cima Eu falei sobre isso no Instagram, né? Quem buscou até takes de dois níveis Então não foi semana ruim Não é Não foi característico Ao tipo de trade que eu tava buscando Eu acredito Porque, por exemplo Eu tava vendido aqui Essa aqui foi uma venda que eu fiz Que eu postei E foi uma venda que eu falei, né? Na live de domingo Só que o meu take não tava aqui, ó O meu take tava aqui embaixo, ó 50% aqui pra baixo, entendeu? Nos 50% de baixo tava o take Porque eu falei Pô, comecinho da semana Vou botar um takezinho lá embaixo, entendeu? Por isso que eu falei Não foi legal pra mim Que tentei buscar takes mais longos Mas pra galera que operou a FireMate Foi legal Pra quem buscou take de dois níveis Foi legal, né? Pra quem operou a FireMate em Secão aqui, ó Canal de referência Zona Newton Aí voltou pra baixo de novo, tá vendo? Aí você tem Pá, 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 pá O lado, ó Né? Também foi Então, ó lá Tá vendo? Aí aqui vai de novo Aí por aí vai E olha como ela vai dançando De uma linha pra outra Só que se você olhar a semana Foi lateral, ó E tá lateral, tá vendo? Só que Voltando aqui na nossa abertura Que é o seguinte Se você é um cara que evita as compras, né? E pensou ali nas vendas e tal Você evitou ordens de bobeira Apesar de quando voltou pra cima Ainda deu espaço pra subir e tal Voltou pra baixo Deu espaço pra queda e tal Né? Isso dá pro cara fazer um take ali, né? Se ele buscou Dependendo do tipo de take que ele busca, né? Mas Botei o take ali embaixo Aí foi lá E pegou 0x0 de novo É... Aqui, ó Tá vendo aqui, ó Como é que eu sei que pode lateralizar? Então, primeiro você viu que até no mercado lateral O mercado, cara Dispara E a FaiMate ajuda A fazer boas entradas Mesmo que o mercado lateral A FaiMate te ajuda a fazer boas entradas Então o mercado ficou brincando aqui Com o preço de abertura Onde ele abriu Ele foi ali embaixo Aí voltou o preço de abertura Foi ali embaixo Volta pro preço de abertura Dois dizinhos ali toda hora, entendeu? Brigando ali Então, basicamente aqui Ele abriu aqui embaixo, tá vendo? Então, quando você percebe Porra, eu fiz essa entrada aqui Aí eu busquei o take Aí você tem várias coisas Pô, eu fiz a entrada, bati o take Ou foi que nem eu Que botou o take ali embaixo E saiu no 0x0 Você tá evitando compra, né? Porque, como eu falei A semana eu só vou pensar em comprar lá pra cima Eu não tô pensando em compra por enquanto, né? Se você vê que tá rompendo Ele tá indo Ou daqui pra cima é o moderado, né? O cara que olha assim e fala Porra, mano Parar pra pensar em compra lá em cima é muito, cara Eu vou parar pra pensar Pelo menos daqui Eu vou correr esse risco Tudo é risco Né? Tudo é risco É você que tem que analisar E colocar dentro do seu trade aí Então, por exemplo O cara que pegou essa venda aqui E tá evitando as compras, por exemplo Essa operação aqui, ó Né? Uma operação que ele já poderia ter realizado o take E aí, como você percebe aqui O mercado começa a retornar, ó Então, aqui, ó Como que eu vou poder pegar aqui, ó Essa lateralização aqui, ó Então, aqui a semana abre, tá vendo? Semana abriu Aí o mercado começa a cair Então, imagina que você já buscou o take, né? Você buscou o take de dois livros e tal Ou saiu no zero a zero Você tá evitando as compras Só que Quando você evita essas compras aqui, ó Você já fez o seu take ali, né? Você vai definir Aonde vai ser as suas regiões de compra Feito aqui, definido Aonde são as suas regiões de compra Automaticamente Né? Você vai evitar aqui Por mais que ele subiu Você vai evitando Você vai evitando aqui, ó Evita Né? Então, você tem ali Seguindo o canal Você tem ali Que foi a segunda operação que eu fiz Então, ali eu plau de novo Quando eu vir pra baixo Né? Aí O que você já percebeu o padrão, ó Primeira regra Você tá evitando compra Então, se tá subindo Você tá lá na boa Tá pouco se importando Você já tem seus canais ali, né? Você é um cara que tá evitando compra Então, não importa pra você a compra Correto? Não importa Aí você tá ali, né? Evitando, ponto E aí você percebe que o mercado Retorna pra baixo Da linha do Equador aqui, ó Que ele retorna pra baixo da linha do Equador Só pelo desenho anterior Então, você imagina que isso aqui é domingo Ele abriu aqui no domingo, ó Né? E aí você vem aqui Até aqui já é segunda-feira Ele tá batendo aqui Cara, qualquer tipo de operação aqui Já fica perigosa Olha o canal Já se formando aqui, ó Já temos uma lateral Então, você já deu sorte aqui Num momento como esse Por exemplo, de pegar uma operação e ir Não é nem sorte O fundamento era mais pra venda Então, a primeira venda Geralmente na semana Bem fundamentada Você consegue fazer ela bem feita Né? Então, não vamos falar só Mas pegou uma venda boa aqui Tá evitando as compras Quando o mercado aqui volta a dois níveis, ó Por exemplo, você viu lá Canal de referência E eu fiz essa venda Porém, é uma venda arriscada Eu tava postando Novamente Por que que eu não peguei o take, ó Porque eu botei o take pra baixo Da linha do Equador aqui, ó Eu botei o take pra baixo Nos 50% E o mercado veio testar O suporte anterior, ó Então, esse canal aqui E esse topo, ó Testado com a abertura Ali Com a referência de abertura Ali, mais ou menos Né? Já te mostrou Que a semana vai lateralizar, ó Então, que é uma semana Que não vale a pena E aí, na terça-feira Você vai analisando E eu arrisquei Fazer essa operação aqui E saí no 0x0 de novo Porque o mercado subiu Mas aí, por exemplo Você pode ter um perfil De falar assim Porra, mano Eu não vou fazer essa operação mais A partir daqui, ó Ou daqui de baixo, ó É onde eu penso em venda A compra eu já não tô Nem pensando mesmo, entendeu? Mas daqui pra baixo E daqui eu penso em venda Entende? E aí o mercado vai embora, né, mano? Aí ele fica ali dançando Numa linha na outra, né? Volta lá de novo, ó Tá vendo? Volta pra cá de novo E fica o ping-pong, né, ó E vai lá de novo E tá aqui no canal Então Vocês perceberam que É bem tranquilo, né, cara? As linhas te ajudam, né? Desde o comecinho aqui A prever essa Meio que lateralização, né? Já dá pra meio que prever ela, né, cara? Né? Quando formou aqui E você viu que o preço voltou Porque quando a tendência é boa Ele vai perder o fundo e vai indo, né? Então quando ele geralmente Testou e voltou o preço de abertura Você já falou Opa Já tem um segundo topo Sendo formado aqui, ó Fala, cara Eu vou ficar de fora do canal Comprar eu não tô nem pensando mesmo Tô pensando lá em cima Ou por aqui Mas lá em cima, né? E eu geralmente posso colocar lá Depende da semana, né? Vai depender do time da semana Assiste as aulas aí Os vídeos de domingo Você vai entendendo Mas, por exemplo De acordo com o padrão que aconteceu aqui Eu posso olhar e falar Cara Eu não vou arriscar mais venda Aqui no meio do canal, não Eu só vou vender agora Da linha do Equador pra baixo E se for pra lá Eu arrisco Se não, tchau Então A lateralização é fácil prever, né? É fácil não prever, né? Mas quando ela já forma Um topo e um fundo ali Já meio que gritando Já fica fácil E foi isso que aconteceu Comigo essa semana É, o mercado Eu entrei naquele primeiro fundo ali Que eu mostrei pra vocês Eu entrei naquele primeiro fundo Não peguei meu tempo Porque eu coloquei o take mais abaixo Sair no zero a zero Vi uma segunda operação Assumir o risco Sair de novo no zero a zero ali E depois vi que, pô A lateral Falei, cara Não vou entrar mais Não é padrão pra mim Tô fora Não perdi dinheiro Mas também não ganhei Então Eu falei É uma semana fora E isso é legal pra você Porque ficar de fora Também é ficar posicionado Você pode até pegar Esses curtinhos aqui, cara Você pode até pegar Esses curtinhos E se dá bem Ele dá uma sorte E se dá bem Mas não é um tipo legal Não é um padrão bacana Pra ficar se operando Entendeu? Então mais ou menos Hoje, quarta-feira Eu falei Pô, só tem amanhã Semana já foi meio zoada Larga a mão E geralmente é amanhã Que movimento Quando é zoada assim No começo Geralmente vai cacetar Pra um lado Na quinta Ou na sexta Vai puxar pra algum fundo E algum topo ali Entendeu? Geralmente é assim Ou não, né? Pode também dar uma lateral Mas eu não vou ficar pagando preço Por exemplo De ficar tentando adivinhar Já que ela já me mostrou No início da semana Como foi Então isso é legal Pra vocês utilizarem No dia a dia de vocês Pô, tenho certeza Que esse vídeo aqui Vai mudar Eu podia cobrar muito dinheiro Pra fazer esse papo aqui Mas muita grana Dezoito minutos Tem vinte minutinhos Sei lá Poderia te cobrar no mínimo Uns vizinhos de conta aí Pra tocar esse papo com você Mas tô tocando esse papo de graça aqui Então o único que você tem que fazer É deixar o like Compartilhar o vídeo Se inscrever no canal E comentar aqui embaixo Pra ajudar a nós aí Valeu E segue nós lá no Instagram Ei Tchau 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri